Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar para vocês uma placa com as regras da casa. Vamos lá aprender? Bom, eu trouxe essa plaquinha. Então, nessa, eu usei na placa a goma laca indiana. A goma laca indiana é solúvel em álcool. Assim que terminar de usar, vou colocar o pincel no álcool, não na água. Então, nós vamos passar a goma laca em toda a peça. Aí, depois que ela secou, vamos passar a lixa em círculo. Lixar toda a peça. Dá a segunda de mão com a goma laca, tá? E depois da segunda de mão, ela sequinha, nós vamos usar a tinta areia. Foi a que eu usei na placa. Para, 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 para. Você já se inscreveu no meu canal? Ah, não? Então, se inscreva no canal, ative o sininho e vamos voltar para a aula? Foi isso que eu fiz aqui na placa que nós vamos usar. Então, eu passei, igualzinho eu fiz aqui, eu fiz aqui. E no fundo também eu fiz a mesma coisa. Aqui nos cantos, eu coloquei esse stencil aqui, ó. Ah, peguei essa pontinha, esse cantinho. Coloquei aqui, ficou a tinta marrom. Eu fiz todos os cantos aqui, ó. Agora, aqui na placa, nós vamos usar, que é a regra da casa. Esse stencil aqui é bem legal. A mamãe que manda aqui. Que é sempre a mãe, né? Que manda. Então, vamos lá. Você coloca o seu stencil na placa. Se ela for maior, você centraliza, tá? E coloca, nesse caso aqui, ela é bem... Ó, deu justinho aqui. Você coloca uma fita crepe, porque ele é grande para segurar. Para não sair, tá? Do lugar. Esses dois stencils que eu estou usando, são stencil da Opa. Esse é 20 por 25, tá? Que é a moldura que eu usei, essa moldura. E esse também, a regra da casa, é o Opa. Da Opa também, é 30,5 por 30,5. Essa tinta aqui, é a tinta acrílica vermelho fogo. Com esse vermelho fogo, eu vou usar os números, tá? E a regra da casa, a palavra regra da casa. Eu vou usar vermelho. Sempre bom me descer o pincel. Aí, tira o excesso da água. E vamos fazer assim, ó. Pode bater. Ou assim, ó. E agora, as regras que estão aqui, eu vou usar o burgundi. E agora, com esse stencil aqui, ó. Da Opa também, que eu estou usando, eu vou colocar ele aqui e vou fazer uns arabescos. Eu vou estar usando a tinta camurça queimada. Aí, depois dela toda pronta, depois de seca, aí você passa o verniz. Ou a base de água ou o verniz geral, certo? O verniz que você achar melhor. Então, tá aqui essa plaquinha. A regra da casa. E tá aí mais uma pecinha pronta. É uma plaquinha muito... Eu achei muito interessante, porque logo no começo tá aqui, né? A mamãe que manda aqui. E tá aqui as regrinhas básicas da casa. Que... Acho que toda casa deveria ter uma dessas, né? E espero que você tenha gostado dessa plaquinha. Simples e fácil de fazer. Só com o stencil, gente. E rapidinho. E aí, gostaram do vídeo? Se gostaram, se inscreva no canal. Me siga no Instagram e no Facebook. Ah, não esqueça de deixar seu comentário. Com as suas dúvidas, que eu vou responder a todos. Regra. Eu falei regra. Com a regra da casa. As regras. Eu não aguento quando falo as regras. Pera aí, vou voltar de novo. E aí, vou voltar de novo. E aí, vou voltar de novo. E aí, vou voltar de novo.